Alô, nação rubro-negra! Chegou o dia! Quarta-feira, Fla-Flu decisivo, final da Taça Rio e que pro Mengão vale o Campeonato Carioca também, uma vez que já é campeão da Taça Guanabara. Hora de abrir cinco títulos de distância pro próprio Fluminense, que tem 31 taças conquistadas no estadual. Mengão partindo pro 36º, você chega de like e se inscreva no Coluna Rapidinhas aqui pra vocês. 9 e meia, bola rola, arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, os dois times vão com força máxima. Aliás, o Fluminense tem o desfalque do Fred, o Ganso também não deve jogar. Talvez seja até bom pro Fluminense, bota a garotada pra correr atrás do Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, vai ser difícil de parar. Aliás, qual é teu palpite? Manda aqui pra gente. Eu acho que o Flamengo é muito favorito, uma das maiores diferenças aí na história do Fla-Flu, um desequilíbrio tremendo, físico e técnico a favor do Flamengo. Que bom que o Flamengo tem essa vantagem toda agora dentro de campo, é confirmar e quem sabe golear. Falar do Gabigol, acabei de citá-lo, né? Ele participou do trailer que a Comebol lançou nas redes sociais, aliás, muito bom. Vem aí uma minissérie sobre a Copa Libertadores conquistada pelo Mengão e o Gabigol falou o seguinte, todos têm que passar por aqui, é diferente de tudo. Essa minissérie aí vai ser lançada no Facebook da Comebol às 9 e meia do dia 14. Então todo mundo já agenda aí que vai ser muito legal, o trailer, por sinal, tá muito bom. Quero falar também sobre a transmissão, no momento que a gente tá gravando não tem uma definição ainda, a única certeza que vai passar na FluTV. Com imagens na FluTV, aí você, lógico, deixa lá no mudo, assista no mudo a FluTV e bota o áudio aí do coluna do Fla estourando, já já a gente tá partindo pro Maracanã, fica o convite. Só que o Flamengo tá lutando pra botar o jogo na FluTV também. Então tá todo um embrólio judicial, é uma grande contradição até, porque lamentavelmente no sorteio deu o Fluminense, né galera? A gente queria que desse o Mengão, o jogo passando na FluTV seria um porra muito legal, mais um recorde pro Flamengo. Mas a bolinha que saiu foi a bolinha tricolor, não foi a rubro-negra. Então até pela EMP que o Flamengo defendeu, o natural é que dessa vez, como mandante ao Fluminense, o direito seja por conta do Fluminense. Se o Fluminense topar uma transmissão compartilhada, FluTV e FlaTV, aí show de bola. Mas não é o que aconteceu. Aí o Flamengo tá defendendo que acha que tem sim que passar na FlaTV, porque a EMP foi assinada depois do regulamento do campeonato já ter passado, ou seja, a EMP veio depois do início do campeonato, então o Flamengo acredita que os dois clubes teriam o direito de fazer a transmissão dessa final. Olha que bololô, que confusão. A Fergie se manifestou concordando com o Flamengo. O Flamengo, nesse momento que a gente tá gravando, tá montando estrutura lá na FlaTV, dentro do Maracanã, montando a estrutura da FlaTV para uma possível transmissão no canal oficial do Flamengo, que, diga-se de passagem, tá aí pau a pau com o Liverpool, já tá passando aí pro top 3 mundial, isso é muito legal. Sucesso aí pra querida FlaTV do nosso Mengão. Agora fica essa dúvida. Me parece, volto a dizer, uma grande contradição, porque o Flamengo lutou tanto pela EMP, tanto suor, tanto desgaste, tanto apoio da torcida, na hora da decisão em que o Fluminense é o mandante, o Flamengo achar que tem o direito dele fazer a transmissão, sem a concordância do lado do mandante, me parece um pouco confuso. Essa história tá muito confusa. Nesse momento, a única certeza é que vai passar na FlaTV, ontem até no resenha a gente comentou muito isso, vai ser até curioso ver como é que vai ser a reação do narrador, do comentarista da FlaTV caso o Flamengo goleie. Então isso é curioso. Mas eu volto a deixar o convite pra transmissão do Coluna do Fla, que é pé quente, na final é hora de ser pé quente mesmo, então deixa lá no mudo e acompanha o somzão do Coluna. Se a FlaTV passar com imagem, mesma coisa, dá o like na FlaTV, dá o like no Coluna, porque isso aqui é Mengão. Vamos aguardar nesse momento a única certeza que vai passar na FlaTV. O Flamengo lutando pra passar também na FlaTV. Que confusão jurídica! Bom, os tempos são tão loucos, né? Vivemos ainda uma pandemia gravíssima aqui no Brasil, o presidente com o Corona, o jogador do Flamengo testou positivo. Hoje a gente ainda não sabe, no momento dessa gravação, qual atleta do Mengão que tá com o Coronavírus. Houve o teste positivo, lamentavelmente, agora é cumprir a quarentena. A gente deseja pronta recuperação, lógico, pra ele, pra todo mundo que tá com essa doença maldita. Mas é o seguinte, isso vai passar. Esse campeonato carioca louco, com tanta confusão judicial, tá acabando também. Hoje o Flamengo, se tudo der certo, vencendo ou no tempo normal, ou nos pênaltis em caso de empate, o Flamengo bota um ponto final e mais uma faixa no peito, mais uma taça pra gente comemorar junto. Valeu, nação! São as rapidinhas do Coluna do Fla. Que doideira! Que campeonato! E a gente espera que tenhamos uma grande final logo mais, 9 e meia!